Oi gente, vocês tão bom? Eu chamei vocês pra conhecer minha casa, vocês aceitaram o convite, né? Tudo um bando de futriqueiro querendo ver minhas bagunça que eu tô ligada. Mas casa de mineiro, né? Então vamos chegar chegando. Então vou aproveitar que eu tô aqui fora pra mostrar aqui, aproveitar a luz do dia também. E aqui ó, já é um espaço nosso de convivência. Aqui fica esse tipo de equipamento de ar-condicionado. Você tem que mostrar essas coisas, né gente? Um varal de roupa que hoje tá vazio, mas no vídeo do escritório vocês viram que tava bem cheio. E aqui é um espaço muito interessante que mistura assim canil com espaço gourmet. Eu não sei se vocês conhecem, se é novo pra vocês, mas é muito moda aqui em casa. Então, ó, aqui nós temos o quarto da Atena, pode ver. E também é o espaço de churrasqueiro. Nós temos aqui a bancada, que só o Renato dá altura, né? Não tem como fazer muita coisa aqui. Uma caixinha de transporte da Atena. Uma mesa que a gente muda de lugar quando aqui funciona, como churrasqueira mesmo. Um tapete sujo, inclusive, se alguém quiser lavar meu tapete, pode me mandar um direct lá no arroba Barbarelando, que eu vou aceitar, tá? E aqui a gente tem a pia, escorredor, armário. Aqui o equipamento que o Renato mais gosta, ele tá atrás das câmeras, ele pode expressar. Gosto bastante, olha só. Os sentimentos dele. Várias variações de... Tá cheio de treco também. É. E aqui tem as cadeiras das mesas que a gente usa aqui fora, quando a gente recebe os nossos amigos. E aqui dentro do armário fica a ração da Atena, os brinquedos da Atena, que eu não vou abrir um lugar que fica um brinquedo dela, senão ela vai pular querendo um brinquedo. Mas aqui tem... Olha lá, ela já veio. Tem coisas de limpeza, ferramenta. E é esse então, o espaço daqui de fora. E agora vamos embora pra dentro de casa? E aqui então, a entrada de casa. Vem pra gente, vamos conhecer. E aqui nós temos aqui o meu pequeno sofá. Onde eu gasto muitas horas da minha vida assistindo filmes, séries, aqui nessa minha televisão. Pequena a sua televisão, hein? É, vai pra combinar comigo, meu tamanho, olha só. Ficou belíssima aqui. Aí aqui também é onde o Renato joga FIFA, principalmente. Ele adora jogar FIFA. E aqui fica o Filipe Irama dele. E aqui é a caminha da Atena, como vocês podem ver. Ela sempre tá aqui dentro de casa, a Atena faz parte do nosso convívio, né? Então, vamos para outro cômodo. Aqui é o meu belíssimo espelho. Que eu mostrei pra vocês, assim, incessantemente, quando eu comprei. E aqui é o quarto que fica sobrando na casa, mas guarda as roupas do Renato. E também fica a cama que tá o nosso hóspede. Então vem cá. Aqui é o closet. Do Renato. Mostra aí, Renato. Entrega essa quantidade massiva de camiseta que você tem. Olha aqui. Eu não sei do que vocês estão falando. Não tem nada com isso, não. Não é culpa não é minha. Ali em cima tem alguns livros. Tem uns livros que estão segurando um macarrão de piscina pra deixar ele reto. Tem mala, tem coxa, tem mais um negócio ali em cima pra guardar a coisa. Tem as gavetas. Tem as gavetas. Tem as meias divertidas. Mostrar suas cuecas. Tem as cuecas. Tem a cueca da origina. As meias divertidas, ó. Tem bastante, né? Tem bastante. E aqui, ó, vai entregar que você só tem na mesa do cruzeiro. É, gaveta de camisas do cruzeiro. E aqui uma gaveta de bermuda. Bermuda do cruzeiro? Não, mentira. Não são do cruzeiro. A Atena olhando ali. Mas só tem camisa e blusa igual. E aí tem bastante bermuda aqui. Tem algumas aqui pra cima também. E eu acho que nesse quarto é só. Bora pro outro? E aqui é o melhor cômodo da casa. O meu quarto! Vocês já conheceram o meu quarto em outro vídeo, né? Que vocês me viram sentada aqui. Eu ia até arrumar a cama pra vocês, gente. Botar uma coxa bonita. Mas acontece que eu não faço isso no meu dia a dia. A cama fica assim mesmo. Só com lençol e travesseiro. Então eu não queria contar uma mentira pra vocês. É assim que é a nossa cama. Aqui é o meu armário, né? Nossa, mas o meu eu vou ter que abrir. Abre aí, menino, olha. Aqui ficam as minhas calças jeans. Aqui ficam uns badulakes, uns brincos. Aqui é uma gaveta de calcinha. É muito humilhação. Eu não vou abrir, não. Ah, não vou abrir. Não abriu de cueca, né? Aqui fica sutiã. Aqui ficam meias. Aqui ficam os pijamas. E aqui ficam as minhas roupas, ó. Pra quem acha que eu tenho muita roupa, Eu sou bastante minimalista com questão de roupa. Eu gosto muito da cor preta. Tenho poucas roupas estampadas. Que é pra eu conseguir usar muitas vezes a mesma roupa. Fazer combinações diferentes e parecer que eu tô com roupas diferentes. E aqui embaixo tem acessórios, né? Cinto. Aqui tem hidratante, desodorante. Tem fume. Tem também, ó, os meus protetores auriculares pra dormir. Isso é fundamental, senão eu não consigo dormir. E aqui eu tenho outra televisão. Que é pra eu bem assistir meu BBB, entendeu? Que eu terá to jogando FIFA. Ah, e no meu quarto ficou faltando mostrar essa parte. Aqui são as minhas maquiagens. Eu tenho pouca maquiagem, se comparado ao que as meninas mostram, né? E aqui ficam as minhas bolsas. Coisa de cabelo. Escova, rotativa, chapinha, babyliss. Tudo lá embaixo também é bolsa. E naquela parte de cima ali, ficam as toalhas, roupa de cama. Essas coisas. Acho que aqui não tem muita coisa pra mostrar, né? Aqui é o meu pipizinho, a nossa pinha. A gente usa porta e escova separado. Podia ser igual, né? Podia, mas não é igual. Hum, isso é importante, né, amor? Não pode cagar fedendo. Tem um box, né? Tudo que tem num box. Shampoo, sabonete, sabonete de rosto, máscara hidratante. Sabonete para as partes íntimas. E é isso. Outro cheirinho aqui também, que é pra garantir... E, Bárbara, você tá... O botão desse banheiro. Tá podinho. Então, o meu banheiro é só. Só tem isso. Tô dividindo o banheiro com o Renato agora, porque ele ficou com ciúme do chuveiro, entendeu? E veio pra cá também. Esse é o cantinho que vocês conheceram em modos gravantes. E aqui é como o nosso escritório fica no dia a dia, pra gente trabalhar. Eu sento aqui. Renato senta ali. Pode ver que a bancada fica um pouco mais livre. E aqui ficam todos os equipamentos acumulados. A gente tenta deixar mais ou menos assim, pré-montado, que é pra facilitar o processo de gravação. A gente tem até uma fita adesiva marcada aqui no chão. Durex, né? É. Durex. Marcada pra saber onde que fica a cadeira. Mas aqui, gente, vocês estão mais do que chegado aqui. Vocês veem sempre. Tem o computador aqui no fundo, ó. Tem uma torre gigante. Tem a impressora. É tudo muito divididinho aqui, muito apertadinho, mas é de coração. E aqui do lado do escritório a gente tem mais um banheiro. Esse aqui é o banheiro social. A gente tem a pia do lado de fora do banheiro, uma coisa que eu gosto muito. Tem um armário. Fica uma balança aqui. E aqui, mais um. Essa parte eu acho que as pessoas chamam de quê? Lavabo? Não, não lavabo não. Não, lavabo é um trem aqui que tem só uma pizinha, não? Não. Então, isso aqui, ó. É banheiro mesmo, com privadinha, chuveirinho, box, Atena. Quer fazer xixi? Pode ficar à vontade? Tem ninguém te olhar? Agora é o melhor lugar da casa, né, gente? A cozinha. Ela é pequenininha também. Tem aqui a nossa geladeirinha. Tudo que é importante, que é relacionada à casa, eu vou colando assim no geladeiro, sabe? Então, tem a nossa conta de luz. Tem uma receita de óculos que eu tenho que fazer. Eu já tô esperando, ó. Faz um tempão. Me segue nos Pokémon, que são importantes pra você enfrentar um ginásio, né? Exatamente. Gente, aqui você aproveita pra jogar um Playstation. E aqui temos a pia. A questão de não ter louça, gente, foi só pra mostrar pra vocês, porque isso aqui é raridade, viu? Dificilmente essa pia estar sem louça. A gente tem esse armário aqui, que ficam as vasilhas de plástico da casa, os copos de vidro, o tanto de caneca. Aqui fica prato, que são esses daí, algumas vasilhas de vidro, assadeiras e etc. Nessa parte aqui é onde fica bem capa de água, fica cafeteira, jarra, mais caneca, mais copo, suco, refri, todo esse tipo de coisa. Aqui nós temos o meu fogão e o meu forninho elétrico. As gavetas são uma zona sem fim, porque não cabe mais talher, mil coisas. Aí aqui é uma parte importante, que fica remédio, suplemento. E aqui só pano de prato, balança. Nessa mesinha aqui tem as paixões da minha vida, que é minha panela de pressão elétrica e a minha airtrag. Eu falo minha, mas é do Renato também, viu gente? Tem esse armário aqui de baixo também, que tem um milhão de temperos, porque o Renato gosta bastante de tempero. E aqui fica coisinha de fazer café, pão, essas coisicas. Finalizando então a cozinha, a gente tem aqui mais um armário, aqui é onde a gente guarda comida. Aqui tem, não vou mostrar isso, porque as coisas não são minhas que estão aqui. Produtos de limpeza, que eu amo. De Atena Q, aparente mim. Tem um puff aqui, um botijão de gás, que dessa vez veio um botijão bem feio. Fiquei full pistola. Uma mesinha aqui, né? Normalmente a gente põe outra mesa e joga aqui. Os meninos brigam muito, porque a mesa é um pouco torta. Mas ela tá salvando a nossa vida. E te amo, mesinha. Aqui a gente tem mais uma cama pra Atena. Quando a gente dá alguma coisa diferente pra ela comer, pra ela não levar pra caminha que fica na sala, a gente bota ela pra comer nessa caminha aqui. E esse fundinho aqui é a área de serviço, né? Aqui é uma bagunça que deve ter uma vergonha de mostrar. Tá na roça só rapidinho. Varal, né? Cheio de roupa pra variar. Tem mais bastante produto de limpeza aí. Um tanto de pano de chão. Ai, que humilhação, moça. Essa bagunça, gente. Uai, mas todo mundo tem alguma coisa aí, uai? Não gosto disso, não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha casa. Esse é o cantinho que abriga a nossa família. E a gente é muito feliz aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu comentário. Deixa um like pra mim. Até o próximo vídeo. Obrigada por me assistir. E tchau! Tchau!